Olá malta, bem-vindos a mais um ensaio do Carline TV, meu nome é Hugo Marcos e hoje trago-vos um Suzuki Ignis. Se quer dizer isto demasiado rápido, eu acho que o teu malta está a queixar se não percebe nada. Vou dizer despacio, um bocadinho mais devagarinho. Olá malta, bem-vindos a mais um ensaio do Carline TV. O meu nome é Hugo Marcos e hoje trago-vos o Suzuki Ignis. E se tu tens um Smart 4 4, tens que ver isto. Se tu tens uma Renault 4L, tens que ver isto. Se tu tens um Fiat Panda, tens que ver isto. Já estão-me aproximados ao momento de onde é que eu quero chegar com isto. Eu pergunto, quem é que já tinha visto um Suzuki Ignis na rua a passar por vocês? Um, dois, três, vou deixar-vos aí nos comentários. Eu nunca vi na rua, nunca vi. Eu não moro em Marte. E eu acho que eu nunca vi que malta a andar com isto na rua. Não sei porquê. Este carro é um bocado diferente. É um crossover, assim, caixinha, pequenino, alto, ao mesmo tempo. Era baseado num pequenino Suzuki que havia antigamente, que não era crossover, porque não tinham sido inventados. Era assim um carrinho pequenino, copé, pequeno, pá, era muito estranho aquilo, que era o SC1000. E tem aqui uns pequenos rasgos de identidade aqui com esta frente e com a traseira que remetem para esse modelo. No entanto, este já não é um 1000. Antigamente era um 1000, mas este agora já está, este é um 1200. Híbrido. Mild hybrido. Assim, é um híbrido pequenino. Eu já vou explicar mais em detalhe. Basicamente, isto é um 1200, com 90 cavalos. Quatro cilindros, normal. Pronto. Depois, esta versão especial tem aqui um sistema pequenino híbrido que aconchega este motor 1200. Não é um híbrido que nos permita andar em moto totalmente elétrico. É um híbrido que tem aqui uma coisa que ele chama o ESG, que é o Integrated Starter Generator, que é o arranque integrado gerador. A partir do momento que vocês têm o carro ligado, ligam a primeira vez, sempre que o carro ligar o start-stop, nos cruzamentos, nos semáforos, não sei o quê, ele desliga o motor e liga o motor com esse sistema. Já não liga com o motor de arranque. E quando vocês vão, tipo, a dar gás a fundo e não sei o quê, este motorzinho elétrico, este gerador, empurra aqui o Ignis, que dá-lhe aqui um aconchego. Portanto, a Suzuki não foi pela vertente de motor pequeno, cilindrada pequena, mete um turbo, foi mete um geradorzinho adicional a dar aqui um empurrãozinho. E nota-se que este carro, pronto, tem também aqui, se calhar, pouco peso, tem uns 150 quilos, portanto, tem uma verdadeira peso pluma, tem pneuzinhos assim de bicicleta, que é ótimo agora para o tempo de chuva, porque é impossível fazer aquaplaning com este carro. E agora, o que eu vou fazer é experimentar este carro na estrada mais estragada que eu encontrei aqui, perto de mim, para ver se realmente este Suzuki é bem montado e bem construído ou não, que é uma dúvida que não só pode ter. Ah, mas esses carrinhos, xeriquinhos, cantores mal montados partem-se logo nas primeiras coisas. Portanto, é para a pior estrada possível, já que é um pseudo-crossover, vai, é um pseudo-crossover que tem rodas nos cantos do carro, portanto, isto ataca coisas de todo terreno que eu acho que deve ser giríssimo na versão 4x4. Sim, este carro tem versão 4x4. É um bocadinho nada mais caro, mas aqui, se calhar, vocês estão a perguntar, então, mas este carro é muito barato ou como é que é? Este carro começa nos 13 mil euros, versão base, 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 e consegue ir até aos 17 mil ou o que é que é, aos 18 mil, da versão toda equipada com tração integral e não sei o quê. Depois, isto está sempre com campanhas e não sei o que mais, estão sempre com campanha. O carro custa este, em particular, que eu já vou explicar o que é que tem, custa 17 mil, mas depois, com as campanhas atuais, custa 14 mil. Para começar, eu acho que é importante falar do desenho, que é um desenho muito controverso. Eu sinto que as pessoas olham para ele, nem só seja pelas várias cores que ele tem, pelo formato diferente, senti que houve muita gente curiosa a olhar, tipo, é, o que é que é aquilo? O que é que era aquilo? Não sei o quê. Eu gosto do carro, tem um ar cool, jovem, tipo, smart, assim, com muitas cores, muito dinâmico, muitas coisas. A única coisa que me parece, a mim e a mais pessoas, faz um bocadinho de espécie, é a traseira, que parece que ficou assim, e o carro tem um ar muito, como é isso, muito alto, muito pé, pá, isto aí não cabe em ninguém. Verdade, a mim tem-me da essa sensação de cá de fora, mas entramos cá para dentro, pá, e estamos aqui espaçosos, estamos aqui bastante bem. Tem aqui esta curvatura aqui, que pode, às vezes, ser complicado para entrar e sair do carro, confesso, já marrei cá uma outra vez, mas, pronto, se calhar, por ser parvo também. A única coisa é que, se calhar, uma pessoa vai um bocadinho mais perto do passageiro. Se for uma mídia gira, não vejo que isso seja um problema, até ajuda a quebrar o gelo. Espaço atrás, que eu, se calhar, vou mostrar. Vou parar aqui e vou mostrar o espaço atrás, até que vocês também verem o que é que este nome faz. Temos aqui umas coisas que podemos puxar para dar mais espaço para a bagageira ou não. Podemos também rebater aqui os bancos e temos acesso a uma bagageira que não fica nivelada. Isto é à direita, é verdade, mas não fica nivelada com aquilo lá atrás. A bagageira também é muito pequenina, típica de um cidadino. Mas eu acho que vão aqui quatro pessoas, na boa, sem dificuldade. Portanto, pelo menos, tenho andado a dar boleia a imensa gente e não sinto dificuldade. Portanto, volta para a frente. Aqui à frente, as coisas continuam joviais também. Temos aqui um controlador do sistema de refrigeração de ar-condicionado, que é giríssimo. Tem, assim, umas coisas laterais que parece que rodam, mas são os boninhos que andam para cima e para baixo. Temos habituais ligações de isqueiro e USB. Temos aqui um generoso infotainment, que não é a peça de design mais linda do mundo, mas é muito funcional. Temos um volante que só regula em altura. Portanto, encontrar aqui uma posição de condução pode não ser a coisa mais fácil do mundo. Temos que encontrar aqui um compromisso entre banco para a frente e pernas um bocadinho mais encolhidas. Ou, então, os braços um bocadinho mais esticados para irmos no pronto. E se aí vocês encontram a vossa posição melhor, temos ar-condicionado, temos navegação, temos infotainment, temos luzes auto, portanto, assim que o carro passa em túneis e é de noite e não sei o quê. Temos aqui tudo. Temos luzes LED bonitas, muito engatadoras. Eu adoro. Fica giríssimo. Depois, temos também um carro desta pequenez. Banques aquecidos. Banques aquecidos. Eu refiro isto porque tem estado um frio do caraças e tem dado imenso jeito de ter aqui banquinhos aquecidos no pequenino e ignis. Temos os habituais alertas de colisão que são bastante alerta. Estão sempre muito alerta. O que é que eles fazem? Temos aqui, quando saímos da faixa de rodagem, normal, ele apita. Aqui tudo laranja, a dizer alerta, alerta a sair da faixa de rodagem e estrama um bocadinho, não sei o quê. Depois temos também, quando nos aproximamos muito do carro da frente, que aí sim, pronto, como este é um carro muito caixa, eu dou por mim a fazer o chamado Condar atrás dos carros para ganhar um bocadinho mais de velocidade. Porque este carro só dá 170 de velocidade máxima e tem sido importante para mim andar sempre nos 160, 175, como vocês podem ver aqui durante o ensaio. E quando me aproximo muito do carro da frente, ele vai... muito estridente, muito... vais morrer. Eu não, só estou a tentar aproveitar o rebu para passar para os 170. Depois, é um carro que, parecendo pelos números, que ele não acelera grande coisa, porque ele diz que faz 11 segundos e tal, do zero ao 100, ele não dá-me nunca essa sensação, porque ele é um bocadinho mais expedito. Ele les enrasca-se bastante bem aqui com o elétrico a empurrar. O carro é giro. Pai, como vocês podem ver, ele é bem sonorizado, pai, não se esqueçam que isto é um carrinho... pá! Não tem o fechar de porta melhor do mundo, mas também não é de plástico, pai, eu tenho, bem... Tem destes puxadores giríssimos que eu acho brutais, acho encantadores e não sei muito bem descrever o que é que é isto para essa pega de uma espada da Star Wars. Outra parecença que ele também tem com o Smart, além do design, que pode ser assim também bastante inconfundível, é o raio de viragem, porque este carro dá a volta em qualquer sítio. Olha para isto, o volante dá tipo 25 voltas, mais ou menos, e a partir daqui a gente tem um pivô que é a roda de trás. A partir daqui o Ignis anda sobre um eixo, que é o dele. Olha para isto, adoro. Depois, tem o quê? Tem estes pinhões fininhos, que eu já te tinha dito, que é ótimo para não fazer aquaplaning. É ótimo também para outras coisas, para os consumos. Porquê? A Suzuki promete consumos de 4.3 litros ou 100. A opção, normalmente, é aquele que consome, ah, isto depois nunca faz. Pronto, tenho andado a curtir aqui o Ignis ao mais alto nível, não tenho andado nem sequer remotamente preocupado em fazer consumos. E ela não há a fazer 5. Eu acho que está tudo dito, não é? Pronto. Para quem diz que este Suzuki e Ignis não mandam nada, vocês vão vir lá fazer wheel spin e arranho. Querem ver? 1, 2, 3, vai. 100 à hora. Eu acho que as estatísticas devem estar erradas. Mas pronto, ele anda bem. É muito a despachadinho. O híbrido dá-lhe aqui um aconcheguezinho, que eu acho brutal. Então, mas basicamente significa que este carro é brutal e temos que ir já para os stands da Suzuki e não que a gente pode comprar isto. Epá, não é tudo perfeito, malta. Lamento. Eu queria também dar-vos boas notícias, mas não é tudo perfeito. Há, sei lá, 3, 4 coisas que me enervam um bocadinho neste carro. A saber, a nível de condução, apá, olha, não desgostei. Desgostei. É um carrinho honesto. Curva bem, poste mais fininhos que tem. Dobra-se um bocadinho e tal. Mas é normal, porque é assim alto e é confortável. Há aqui em baixo duas coisas que me enervam um bocadinho, ali ao pé dos pés, que são os pedais. São 3 pedais, 2 deles irritam um bocadinho. Embreagem, pá, tranquilo. A caixa é uma caixa de um carro citadino, tem bom tato, a embreagem também tem bom feeling. É impossível deixar o carro ir abaixo, tranquilo. Travão. Eu estou a travar. Estão a ouvir. Estão-me a ver andar para trás e para a frente? Não. Estão, mas já estão, já estou a carregar isto. O custo do travão, bem, nunca é exagerado. Mas aquele primeiro bocado assim, não acontece nada. Aquilo, pronto, se uma pessoa andar depois de um mês com este carro, já se habitua, já sabe que tem aquele encostozinho de pé inicial para fazer, não se passa nada. Ao início, um bocadinho, dá aqui um bocadinho um friozinho na barriga. Uma pessoa vê um carro, começa a travar, ai, tem que, mas pronto. Depois o pedal acelerador, que é um pedal que reage bem, mas é que acontece misto. Querem ver? Eu tiro o pé suficientemente tempo antes. Percebem? Como me irrita um bocadinho também. Tirando isso, e o facto de ele ter aqui alguns plásticos de qualidade duvidosa, eu gosto do Ignis. É um carro que tem falhas, mas que lhe dá personalidade, não sei porquê. Não consigo explicar, malta. Eu não queria gostar deste carro. Eu olhei para ele e pensei... Epá, não sei se isto vai resultar entre nós. Epá, eu gosto disto. Gosto dele de ser um bocadinho híbrido. Gosto dele de ter penhinhos fininhos. Gosto dele de ser ágil aqui nas curvas. Gosto dele de ser honesto. Gosto dele de andar a fundo com ele e ele não gastar nada. Eu gosto de carrar no acelerador e mesmo ser um 1200, ele desenvolve por aqui acima como se não houvesse amanhã. Eu gosto de ter um bocadinho daquilo. Pronto. Malta, espero que tenham gostado. Não vos vou alangar muito mais porque isto é um carro pequenino e depois eu estico-me a falar e de repente parece que é um carro gigante. Subscrevam o canal quem não subscreveu. Eu despeço-me agora aqui com uma segunda. Que ele tem segunda. Olha para esta categoria. Está bem? Malta, grande abraço.